Chama os amigos antigos Chama os amigos queridos A todos a nossa homenagem Não dá pra deixar passar Nesse encontro modesto Vamos comemorar Chama os amigos antigos Hoje é mesmo um dia para celebrar Almoço na casa do Dino A comida vai mesmo arrasar Mesmo a bebida no ponto Não tem mais o leite de coco No peixe daquele jantar Mas tem peijoada Com porco, linguiça e torresmo Pra mana fritar Vizinhos amigos do peito Um samba que tem o seu jeito E o levo de um grande sujeito Sonhando com a sobremesa Para completar Goiabá da Cascão Queijo Minas Tá lá a bandeja na mesa É o nosso manjar Chama os amigos queridos A todos a nossa homenagem Não dá pra deixar passar Nesse encontro modesto Vamos comemorar É a moderna É a moderna É a beada 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 Ou é a indetora Ou é a water É o E na É a beada Guada Mamac unas O Anaca Un sentro bar A Ye Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Canoa, canoa desce No meio do rio Araguaia desce No meio da noite alta da floresta Levando a solidão e a coragem dos homens que são Prefere as águas, avacanoeiro Prefere o rio, avacanoeiro Prefere os peixes, avacanoeiro Prefere remar, ava Prefere pescar, ava Prefere pescar, dourado, arraia, grumata Piracara, pirandira Jato, arana, taiabuco Piracara, 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 piracara Jato, arana, taiabuco Piracara, piracara, taiabuco Tira canjuba Peixe mulher Me embira Me embira Juruna Me embira Caiu Me embira 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 A canção que você me ensinou Foi a rosa Acortada sonhei com você Melodia entoei pra te ver E amanhã soprou outras cantigas Vento de minhas memórias Que me trazem lembranças alegres de você A canção que você me ensinou Foi bonita Delicada recorda você Nas notas que quis me envolver E amanhã trouxe nova esperança Vinda de minhas andanças Que me trazem lembranças tão leves de você A canção que você me ensinou Foi a brisa Deixo pétalas sobre o jardim Segredos que guardo pra mim E amanhã renovou a poesia Votos de nossa alegria Que me trazem imagens tão leves de você E amanhã caiu E amanhã E amanhã E amanhã A canção que você me ensinou Foi tão linda Nos momentos que guardo você Doces dias que vêm me aquecer E amanhã mostrou outras cantigas Vento de minhas lembranças Que me trazem memórias alegres de você Pega o copo, bota a colher no copo Bate o sino de domingo, tá na hora da oração E num contínuo como exige um bom motor A colher vai insistindo em seu copo cantador Bate de um lado, de outro lado Ali diz que ele é um metal bem atrevido Toca o vidro em verso e tal Começa assim logo tão cedo ao pé do ouvido Um discurso divertido nessa prosa matinal Toalha, mesa, quem vai lá ouve graceja Bateria circulando no desfile triunfal E vão seguindo, ouve aqui, ouve acolá Conversa bem disposta Volta, voteia, volta no cortejo da manhã Bate de um lado, de outro lado Ali diz que ele é um metal bem atrevido Toca o vidro em verso e tal Começa assim logo tão cedo ao pé do ouvido Um discurso divertido nessa prosa matinal Toalha, mesa, quem vai lá ouve graceja Bateria circulando no desfile triunfal E vão seguindo, ouve aqui, ouve acolá Conversa bem disposta Volta, voteia, volta no cortejo da manhã Pega o copo, bota a colher no copo Bate o sino de domingo, tá na hora da oração E num contínuo como exige um bom motor A colher vai insistindo em seu copo cantador Bate de um lado, de outro lado Ali diz que ele é um metal bem atrevido Toca o vidro em verso e tal Começa assim logo tão cedo ao pé do ouvido Um discurso divertido nessa prosa matinal Toalha, mesa, quem vai lá ouve graceja Bateria circulando no desfile triunfal E vão seguindo, ouve aqui, ouve acolá Conversa bem disposta Volta, voteia, volta no cortejo da manhã Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Vamos embora João me disse entristecido Falou que tinha se esquecido Do tempo da fartura boa Não chore à toa, João Vamos voltar para casa Se lá moravam tantos sonhos Há vermos de matar saudades E desfazer esse engano Vamos embora, João Vamos embora João me disse entristecido Falou que tinha se esquecido Do tempo da fartura boa Não chore ainda, João Vamos voltar para casa Se lá restava a esperança No trilho de um novo dia Seremos melhor companhia Vamos embora, João João Não chore ainda, João Vamos voltar para casa Vamos voltar para casa Vamos embora, João 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 Vamos embora, João